Zalto Oi... Tudo bom com você? ودي uma piscada agora com o meu olho tá dei uma loucura louca mas... I'm sorry I have, cut 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 Da aquele like pro Michael cut cut Viu até rien morrer so foda Tic-tic-tic-tic Hoje eu vou fazer tapping na tela Mas eu gravo com o celular, então Eu vou usar o microfone aqui pra captar minha voz E eu uso o microfone de celular pra ter o barulhinho No toque Vamos ver como é que sai É a primeira vez que eu faço isso Porque se fosse uma câmera seria mais fácil Mas com o celular, eu não sei como é que vai ficar Então, agora é foco total Eu vou até me aproximar mais de você ainda Pra ficar bem pertinho assim, ó Bem pertinho de você Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos penetrantes Eu vou começar a tatiar aqui E vou parar de falar um pouco pra você curtir mais Tá bem na tela Olha só Bem. Se eu tivesse a unha grande Dava pra fazer com a unha Mas não tenho 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 Mas não tem Mas não tem Mas não tem Mas eu tenho Mas não tem Mas não tem Mas não tem